Na primeira parte do nosso especial sobre imersão, o Leandro falou sobre como o diálogo pode fazer com que o jogador se envolva diretamente com a narrativa, deixando de lado a função de mera espectador. Quando passamos a decidir o futuro de certas direções dentro de um game, fica mais fácil de sentir que realmente estamos fazendo parte daquilo. E hoje eu quero falar de outro elemento que nos faz ficar imersos em uma história, independente do cenário escolhido. God of War, lançado em 2018, trouxe uma mecânica incrível para os games, que não só colaborou para mostrar o quanto ainda pode se evoluir com o level design, mas também como é possível deixar o jogador sempre dentro dos acontecimentos do game sem tirar sua atenção. O estilo de câmera adotado foi um plano-sequência, com a câmera acompanhando os movimentos de Kratos e Atreus sem tirar a atenção do jogador para todo o resto que está acontecendo. É normal um game realizar cortes para mostrar sobre um ângulo diferente a perspectiva de cada personagem em uma cena, dando um foco inteiramente no personagem. Já em God of War, Cory Barlog queria manter os personagens em evidência o tempo todo sem nunca tirar o jogador do ambiente. A câmera era essencialmente um personagem adicional nas cenas. A intenção era criar uma imersão mais profunda na história e promover uma empatia mais forte pelos personagens, fazendo o espectador sentir que está literalmente fazendo a jornada como nosso herói. Disse Dory Arasi, diretor de câmera do game. Assim como num diálogo onde o jogador tem a possibilidade de realizar as escolhas para sua resposta deixando o que está acontecendo algo mais pessoal, essa função do take único em God of War traz esse mesmo sentimento. Quando decidimos contar essa história sabíamos que queríamos torná-la incrivelmente pessoal. Usar uma câmera única manteve tudo íntimo porque não podíamos usar cortes de câmera para pular da cena e tirar o foco do que Kratos e Atreus estavam passando. Nos jogos anteriores muitas vezes usamos certas coisas como o estabelecimento de ângulos de grande angular ou mesmo a passagem de câmeras no ambiente para mostrar aos jogadores a grande extensão da área que eles precisavam atravessar. A eliminação dessa linguagem e a manutenção de Kratos impediam de os jogadores se desconectarem dos personagens principais, sempre obtendo a visão de como Kratos e Atreus se sentiam sobre o que estavam testemunhando, não apenas sobre o nível. Disse a Vyret, o principal escritor de God of War, Matt Sulfos. O interessante é que outro game do mesmo ano, Red Dead Redemption 2, também utilizou certos truques de câmera para manter o jogador ligado em suas sequências. As transições entre cinematics e gameplay são percebidas apenas devido às tarjas pretas que somem, mostrando ao jogador que a partir daquele momento ele pode jogar. O que ajuda nesse tipo de imersão também é a qualidade gráfica dos jogos atuais. É muito raro hoje em dia ter um game sendo separado por gráficos realistas em uma cinematic e um gráfico inferior na gameplay. O que temos é a utilização diferenciada entre as empresas de como criar essa transição entre as cenas mantendo o jogador fixo na história. Mas na minha opinião teve um game que trabalhou de maneira exemplar com seu design para manter a atenção do jogador no game. Aliás, Exodus foi um dos games mais subestimados de 2019. Você pode ver a nossa opinião sobre ele na análise que o Leandro fez, pois aqui eu quero falar do porquê eu acho que ele trabalha melhor com a imersão do que God of War e Red Dead Redemption 2. E isso é simples. Metro Exodus não tira o jogador do game em momento algum. Você fica imerso naquele mundo pós-apocalíptico todo momento. Vários games de mundo aberto usam minimapas ou uma bússola para guiar o jogador na exploração. Se você quiser mais detalhes, precisa sair do game, ir até o menu e aí sim olhar de uma maneira mais detalhada o mundo em questão. Exodus proporciona isso ao jogador sem que ele perca a interação com seu mundo. Através de um atalho, Artyon, o protagonista da trilogia Metro, saca sua prancheta contendo o mapa do local que está explorando e a bússola que indica a direção a ser seguida. No verso existe um bloco de notas onde ele escreve seus objetivos e para ajudar ele tem uma fonte de iluminação caso precise dessas informações em um local escuro. Veja também os detalhes que esse objeto possui. Além do seu material, existem outros itens que ao olho nu parecem simples, mas que ajudam ainda mais para esse ar de imersão. Criar itens também é outra mecânica que mantém o jogador no game, já que não existe uma pausa ou mudança de tela para que isso seja feito. Artyon em qualquer momento do game pode se abaixar, tirar a mochila das costas e começar a criar o item que deseja, desde que ele tenha os ingredientes necessários. Outros games de exploração pedem para que o jogador mais uma vez saia da tela do jogo e acessem algo específico para esta ação. O que faz de Exodus o meu favorito nessa questão de criar a imersão entre ele e o jogador é devido ao quanto ele consegue utilizar os elementos do mundo pós apocalíptico ao seu favor. Ele pega a precariedade que existiria num mundo como esse e traz para sua jogabilidade, como é o caso da lanterna. Games de terror principalmente utilizam de baterias como fonte de energia para uma lanterna. Outros utilizam de óleos e fósforos, o que ajuda também na imersão. Mas o jeito manual de Exodus é bem peculiar e satisfatório para criar essa ligação entre o jogador e seu mundo. Aliás, mundo esse que em determinadas áreas só é possível respirar de madeira segura através de máscaras de ar. Com elas existem duas preocupações. A primeira é que o filtro possui um tempo limite de uso. Quando esse tempo está para acabar o game te avisa. Esse aviso vem através do relógio que Artyon está usando. Aqui mais uma vez os detalhes entram em ação, pois quando Artyon vai efetuar a troca do filtro, ele prende a respiração, tira o velho, troca pelo novo, respira novamente e atualiza o seu relógio. A outra preocupação fica por conta dos danos que a máscara pode sofrer. Qualquer buraco na proteção da máscara vai fazer com que Artyon passe a respirar um ar contaminado. Daí entra o papel da imersão novamente com o jogador tendo a opção de tapar esse buraco com uma fita adesiva, o que deve aguentar até você encontrar outra máscara. A mecânica de evolução de itens também é outra que se mantém no mundo do game, enquanto o jogador faz as melhorias que pode em seus equipamentos ou armas. Não é preciso um menu para você ver o que precisa e se pode fazer. Ali na sua frente estão todas as respostas em tempo real do que é possível ou não. Eu gosto de pensar que Exodus aprendeu boa parte disso com o game lançado em 2013, The Last of Us. Pois nós podemos parar a qualquer momento e criar um item, desde que tenhamos os ingredientes para tal. Nós podemos ler um documento pego sem ter que mudar de tela, podemos criar itens em mesas específicas espalhadas pelo game sem perder a imersão. Nós vimos essas mesmas mecânicas evoluindo na segunda parte de The Last of Us. Graças ao poderio do PS4 as animações ficaram mais fluídas, as ações tiveram mais detalhes. O simples acender de luz da mesa de criação já é um diferencial bem bacana para criar essa imersão. Mas se nós voltarmos um pouco ao passado aproveitando que um remake do jogo está em desenvolvimento, Dead Space também é outro título que soube aproveitar bem o seu mundo para criar a imersão necessária, fazendo com que o jogador sentisse todo o poder da opressão daquele lugar aterrorizante. Além de alguma sequência sem corte de câmera, temos um menu que não tira o jogador do jogo. Tudo é feito em tempo real. Estamos ali no meio de uma nave tomada por aberrações altamente violentas e prontas para fazer picadinho de Isaac. Então, o clima de tensão fica muito maior com a simplização de acessar o inventário para ver o que é que está barrando a entrada de novos itens, o de checar algum audiolog que dê pistas sobre os próximos passos. E graças ao tempo, os games só foram otimizando o que os outros jogos começaram. Cada um trabalhou naquilo que achou ser o mais importante para deixar o jogador ligado a sua história pelo maior tempo possível. Um ajuste de como se mostrar uma história, como ligar o jogador ao game através de um personagem bem construído e bem próximo a uma realidade com a sua personalidade ou como aproveitar os elementos de um mundo destruído ao seu favor. Além de criar eventos ligados a certas situações como sendo satisfatórias para que o jogador continue fazendo e não sendo apenas algo artificial, colocado ali apenas para distrair o jogador ou recompensar com pontos de habilidade. Quanto mais realistas as ações do game forem, melhor será a imersão do jogador nele, seja dando ao poder da escolha ou o quanto ficamos presos no seu mundo. É a sensação de estarmos com algo em nossas mãos que seja mais do que um simples jogo. Tchau, tchau.